Tete dos teclados 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 Menininho eu tomava danoninho, meu pai tomava mel, minha mãe tomava vinho Sempre tomo uma tocando porrozinho, mas do jeito que eu bebo não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, eu bebo e danço só que não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais não me ensinaram o que aprendi sozinho Olha só, cabra safado, você tem que parar de beber, de beber, de rapariga Você tem suas crianças e contas pra pagar, mas do jeito que tu bebe, ricardão, eu vou chamar Olha só, cabra safado, você tem que parar de beber, de beber, de rapariga Você tem suas crianças e contas pra pagar, mas do jeito que tu bebe, ricardão, eu vou chamar Ô mulher, sai do meu pé, hoje eu vou pra casa cedo, não preciso ameaçar O que eu não tenho medo, meu amor não fala em nada, só quero é suceiro Se sair com ricardão, bota pro barulho, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo e danço só que não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais não me ensinaram o que aprendi sozinho Quando eu era pequenininho, eu tomava danuninho Meu pai tomava mel, minha mãe tomava vinho Sempre tomo uma tocando porrozinho, mas do jeito que eu bebo, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo e danço só que não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo e meus pais não me ensinaram o que aprendi sozinho Olha só, cabra safado, você tem que parar de beber, de beber, de rapariga Você tem suas crianças e contas pra pagar, mas do jeito que tu bebe, ricardão, eu vou chamar Olha só, cabra safado, você tem que parar de beber, de beber, de rapariga Você tem suas crianças e contas pra pagar, mas do jeito que tu bebe, ricardão, eu vou chamar Ô mulher, sai do meu pé, hoje eu tô pra casa cedo, eu não preciso ameaçar Porque eu não tenho medo, meu amor não fala em nada, só quero mais sucesso Se sair com ricardão, bota um tubarinho, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo e meus pais não me ensinaram o que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo e meus pais não me ensinaram o que aprendi sozinho Ô pegada boa O alôzão pra galera da Dica Ferraz Se bora, der som, macho velho Segura, Robert, essas teclas Esse cara toca demais, hein Bora, macho velho Mais uma vez aqui no estúdio, David e Marcelo Valeu, meu parceiro, tamo aí junto e misturado Eu vou checar, eu vou parar no meu carrão O bicho é tão brinado e remachado com sozão Vida por meio, com sucessão a ar Aqui as minas piram, porque tem tempo só lá Chega mais gatinhente, bora pra zoeira Bora pra rir, a pé já na boca, a noite inteira Hoje eu tô de bom, hoje eu tô muito legal Se bora, tira onda, me fazeira Eu vou checar, eu vou parar no meu carrão O bicho é tão brinado e remachado com sozão Vida por meio, com sucessão a ar Aqui as minas piram, porque tem tempo só lá Chega mais gatinhente, bora pra zoeira Bora pra rir, a pé já na boca, a noite inteira Hoje eu tô de boa, hoje eu tô muito legal Se bora, tira onda, me fazeira Alô, se liga aí gatinha, meu pajero chegou Dovinado e remachado é nesse jeito que eu vou Curtida domingueira Eu disse alô, se liga aí gatinha, meu pajero chegou Dovinado e remachado é nesse jeito que eu vou Curtida domingueira Alô, zão pro meu parceiro, peixe Lá em São Paulo, aí Toca nóis aí, menino Eu vou chegando, eu vou parar no meu carrão O bicho é tão brinado e remachado com sozão Vida por meio, com sucessão a ar Aqui as minas piram, porque tem tempo só lá Chega mais gatinhente, bora pra zoeira Bora pra rir, a pé já na boca, a noite inteira Hoje eu tô de boa, hoje eu tô muito legal Se bora, tira onda, me fazeira Alô, se liga aí gatinha, meu pajero chegou Dovinado e remachado é nesse jeito que eu vou Curtida domingueira Eu disse alô, se liga aí gatinha, meu pajero chegou Dovinado e remachado é nesse jeito que eu vou Curtida domingueira Eu disse alô Se bora, alerte, nossa FM Bora, bora Quando me olha, eu fico encabulado Coração disparo, fico do seu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecha os olhos te vejo Meus amigos falam que eu tô diferente É que a paixão confunda a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Se fecha os olhos te vejo A moquibar fica Eu tô no adirito a la que eu tô Eu tô, eu tô na sua pita A moquibar fica Eu tô no adirito a la que eu tô Eu tô, eu tô na sua pita A moquibar fica Eu tô no adirito a la que eu tô Eu tô, eu tô na sua pita A moquibar fica Eu tô no adirito a la que eu tô Segura, Jefe Silveira Quando o meu olho fica encabulado Coração nos paro, fico do seu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Se fecha os olhos, se beijo Meus amigos falam que eu tô diferente É que a paixão confunda a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Se fecha os olhos, se beijo Amor que bate pica Nunca mais Alô, negócio bom Alô, Jansi Alto, elétrica Simbora, simbora E a galera dança Chega aí meu brother Chega pra cá Que hoje a noite é nossa Vou curtir, vou parriar Se liga na batida, velho Na swingueira Hoje a noite é nossa Vou curtir, não te tira Chega aí meu brother Chega pra cá Hoje a noite é nossa Vou curtir, vou parriar Se liga na batida, velho Na swingueira Hoje a noite é nossa Vou curtir, não te tira A Daniela já chegou Já chegou Quando ela chega Ela toca um terror E a Gabriela vem também Vem, vem Quando ela chega Bota pra quebrar Neninha A Daniela já chegou Já chegou Quando ela chega Quando ela chega Bota pra quebrar Neninha A Daniela já chegou Quando ela chega Ela toca um terror E a Daniela vem também Vem, vem Quando ela chega Bota pra quebrar Neninha E a Damiela já chegou, quando ela chega ela toca um terror E a Damiela vem também, quando ela chega bota pra quebrar Eletrônica Dias Olha só quem tá chegando, é a galera da zoeira Chega de carro importado, um esquim em cima da mesa Chega de gatinha, véi, tô no bobeira Se liga na parada, mano, aqui nós só tem mesa Olha só quem tá chegando, é a galera da zoeira Chega de carro importado, um esquim em cima da mesa Chega de gatinha, véi, tô no bobeira Se liga na parada, mano, aqui nós só tem A Damiela já chegou, já chegou Quando ela chega ela toca um terror E a Gabriela vem também, vem, vem Quando ela chega bota pra quebrar menem E a Damiela já chegou, já chegou Quando ela chega ela toca um terror E a Gabriela vem também, vem, vem Quando ela chega bota pra quebrar menem E a Damiela já chegou, já chegou Quando ela chega ela toca um terror E a Gabriela vem também, quando ela chega bota pra quebrar ninguém Simbora, Mazinho, MD, publicidade Se uma canção me lembrar, troca o CD, não usa mais Se o perfume me recordar, troque de marca, não use mais Pra quem me trocou, por um outro alguém, substituiu, é o que me convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração me desejar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não passe lá Se o filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou, por um outro alguém, substituiu, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, louca de saudade O coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então Se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de saudade, vai te deixar louca de saudade Se vai poder trocar de saudade, vai te deixar louca de saudade Se vai poder trocar 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 de saudade Não é mole não, puxando o pole e o trem tá ficando é bom Vou tomar uma pra ficar melhor, vou pegar essa moneda e arrochando no borró Mas eu gosto de dançar, é coladinho nela Eu gosto de mexer, é grudadinho nela Mas eu gosto de dançar, é coladinho nela Rolando coxa com coxa, um brigo no burro dela Vai safoneiro, vai! Falouzão pro meu amigo, é o são cabeleireiro Chega mais! Uh! Bora porra usar! Oh! Negócio bom! Assim que o povo gosta Se o saponeiro vai tocando, não deixa o porra parar Eu quero é dançar, eu quero é dançar É anunciado na chinela, dois pra lá e dois pra cá Porra do bom hotel, dia clara e a saponeiro Vai tocando, não deixa o porra parar Eu quero é dançar, eu quero é dançar É anunciado na chinela, dois pra lá e dois pra cá Porra do bom hotel, dia clara e a O saponeiro não é mole, não Tá puxando cola e o trem tá picando, é bom Vou tomar uma, pra ficar melhor Vou pegar essa morena, vou rochando no forró Mas eu gosto de dançar É coladinho nela, eu gosto de mexer É grudadinho nela, mas eu gosto de dançar É coladinho nela, rolando coxa com coxa Não fico no brinco dela Tá puxando cola e o tremendo do Eita porra gostoso, eita porra do bom A mulherada tá noçando no barulho desse som Com som que contagia, tocando sem parar Eita pisada boa, eita timbo de dançar Eita porra gostoso, eita porra do bom A mulherada tá noçando no barulho desse som Com som que contagia, tocando sem parar Eita pisada boa, eita timbo de dançar E tá bombando, e tá bombando O som desse meu porró, a mulherada vai dançando E tá bombando, e tá bombando O clipe de porró, todo mundo vai dançando Ninguém fica parado aqui, ninguém fica só Vá botando pra morrer, tchau, arrocha o nó E tá bombando, e tá bombando O som desse meu porró, todo mundo vai dançando Ninguém fica parado aqui, ninguém fica só Vá botando pra morrer, tchau, arrocha o nó Mas diz que tom, 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 tom Oceano nesse chão que ela balançava com o risco Tom, 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 tom Oceano na tinela que ela balançava com o risco Tom, 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 tom Oceano no chão que ela balançava com o risco Tom, 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 tom Todo mundo vai dançando Ninguém fica parado lá que nem que fica sol Vai botando pra moedo, arrocha o nó Que tá bombando, que tá bombando Oceano nesse meu forró Todo mundo vai dançando Ninguém fica parado lá que nem que fica sol Vai botando pra moedo, arrocha o nó Oceano nesse chão que ela balançava com o risco Tom, 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 tom Oceano no chão que ela balançava com o risco Tom, 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 tom Oceano no chão que ela balançava com o risco Tom, 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 tom Oceano no chão que ela balançava com o risco Bora carioca mota o taxi, bora, 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 bora Ô oh Oh Negócio Bom Alô meu parceiro Paulo Imoral Olha aí, hein Tepé dos Teclados Segura o Arlen Dá boa produções, ô moleque do vó Se bora, Samir do Seclados Aô, safunado bom, hein Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, mas eu sei o meu gravão Mas tá tudo preparado Que hoje, sexta-feira, dia de zoeira Tomaram uma gelada Eu já fechei com as meninas no curso de gasolina Mas tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala Tocar no som pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-mala Só caro é o meu som pra ninguém ficar parado Pode ligar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode ligar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Vai, menino Segura a curiguinha do forró E a galera chega mais, chega mais Uh! Música... Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber Já regulei meu palidão, já assustei o meu gravão Mas tá tudo preparado E hoje é sexta-feira, dia de soeira Tomaram a gelada Eu já fechei com uma menina no poço de gasolina Mas tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala, tocar o meu som Pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-mala, tocar o meu som Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode ligar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Vai, vai, vai E aquela alusão pro meu amigo Wagner Jeremias Vai São Paulo, Alô Mariani Simbora, simbora, simbora Simbora